Olá meus queridos povo lindo de Deus Eu recebi povo lindo de Deus, uma ordem, uma ordem de Deus Eu recebi dois áudios grandes de oração Não tinha nove minutos, o pastor Vitor, pastor Vitor é irmão do Guilherme E a ordem no áudio era muita oração Trouxe uma revelação, uma cadeira de honra, um chamado, uma posição e uma ordem Não pare, continua, continua Foi a ordem que Deus me deu E o pastor Jair também fez uma oração, menos de cinco minutos E essa oração foi quase as mesmas palavras Cadeira de honra, um chamado, uma vocação, um ministério crescendo Mas uma ordem, continua Continua porque tem guerra, tem luta, tem glória, tem vitória, tem prova, tem luta De tudo tem um pouco Mas claro que deve, tem que ter Precisa ter as provas, as lutas, as guerras Precisa ter um pouquinho de tudo Para o aprimoramento da obra de Deus Aprimoramento da obra de Deus Tem devocional de manhã, tem cultos à noite, tem discipulado com jovens Tem louvor, tem adoração, tem a família Tudo é reunida Tudo é reunida Ali de preto é a pastora Psicóloga Priscila Aqui eu vou te apresentar um pouquinho de todos Aqui tem os filhos O Ariel e a Débora Nossa filha e o nosso Gelo Que é nosso filho também Aqui tem a Priscila Os pais dela Esses são os pastores, médicos Que trabalham nesse ministério Pastor Alberto Pastor Cláudio, nosso professor de discipulado Tainá Nosso Fala que eu tô doido Nosso Guilherme Lá mastigando chiclete Vai jogar fora Vai logo Adriano Netinha Minha esposa linda, linda, linda Para a glória de Deus Olha aí Vai ter noivado Vai ter casamento aqui Com certeza O princípio de um namoro lindo Tem a nossa anfitriã Intercessora Netinha Tem Tem o nosso ajudador Pensa numa mão na obra Tiago O Adenilson Este é o Adenilson E ali o Fabrício E o preletor da noite Esse é o ajudador Deus abençoe você que ora por esse ministério Deus abençoe você que ora por esse ministério E ali é a irmã Esposa do pastor Cláudio Ali é o filho do pastor materista Grupo de um filho Maravilhoso Uma família LPD crescendo Na graça, no poder Na unção de Deus Uma igreja crescendo Para cuidar de neis Lésbicas Travestis Transsexuais Nós vamos cuidar Dessa turminha LGBT Da maneira certa Com alegria Com arrependimento Vão vir guerras Vão vir provas Vão vir lutas Virão É certo que provas virão Investidas no mil tentadores Mas espera Confia no Senhor Ele é o nosso ajudador Ele é o nosso intercessor Ele é o nosso Deus A nossa defesa Para os amigos Não precisa você se justificar E para os que te acham Te odeiam E são nossos inimigos Não adianta se justificar Deus é fiel Em nome de Jesus Que foi meu amor E o inimigo Que tenta prevalecer Tenta destruir O Ministério LPD Na frente da A missionária André E o pastor Flávio Flávio Amaral Muitas das vezes Ele até passa mal Pra lidar com o Ministério O Ministério LPD Tem um poti poti E os cão Começa a se levantar Achando que vão A batalha ganhar Mas o meu Deus Tá dizendo Não vai não Porque eu Guerreiro e seguro Na tua mão Vem comigo Marchando com o varão É poti poti Tão achando Que vai prevalecer Tentando destruir O Ministério LPD Ó Batalha travou E o meu Deus Já decretou A vitória A vitória É do povo de Deus Vou te potir Deus abençoe vocês aí Tentando destruir